Antes de começar a resenha de hoje, um recado. Se você é membro do canal, não perde a última edição do podcast Dois Anões e um Queixo, que eu subi hoje, que foi a história do André sendo figurante de um clipe da banda Charlie Brown Jr. Muita doideira, muita baixaria, do jeito que vocês gostam. Acho que foi a edição mais engraçada do nosso podcast exclusivo para membros até hoje. Se você não é membro, custa R$ 2,99 por mês para ser um membro anão calvo, né? E você escuta esse podcast exclusivo todo santo mês. No final desse vídeo aqui, vai estar do lado para você clicar e conferir. Beleza? Vamos para a resenha. Na semana passada, Jair Tomalhadinho concedeu uma entrevista ao canal Encarada, do fraquíssimo Luiz Coutinho, meu inimigo virtual de longa data. Brincadeiras à parte, ele revelou que a admiração por Habib Nurmagomedov e o clã do Daguestão não vai ficar apenas no campo platônico. Eles vão além, abre aspas. A gente vai fazer esse intercâmbio aí. Primeiro a gente vai no Cormier, ele me convidou. Aí pensei, imagina pegar um treino com o Cormier, Caim Velasquez, Habib e Mahashev. Vai ser surreal se isso acontecer. Meu estilo é muito parecido com o dele. Habib é referência. Vai ser uma troca de conhecimento muito boa para mim. Bom, quando ele fala em ir no Cormier, ele está se referindo, claro, à AKA, American Kickboxing Academy, na Califórnia. Essa semana, por exemplo, estão treinando lá, Abel Al Mohamed, Habib Nurmagomedov, Abubakar Nurmagomedov, Caim Velasquez e Daniel Cormier. Antes de mais nada, talvez exista aí um pequeno empecilho, porque o Malhadinho desafiou o Tai Tuivaza. E essa é uma luta bem possível de acontecer na sequência. Não sei como é que está a relação hoje em dia, mas o Tuivaza já fez vários campings na AKA com o Cormier. Foi, inclusive, um dos sparrings dele para a luta contra o Miotic. Será que esse convite do Cormier se estenderia para ajudar o Malhadinho numa luta contra o Tuivaza? Não sei, a conferir. Mas fora essa coincidência, esse percalço, o que dizer sobre esse intercâmbio, além de que será um golaço? Talvez a melhor decisão que o Malhadinho já tomou na carreira. Claro, nada é garantido. O idioma pode ser uma barreira, pode não se adaptar à equipe, ao local, sentir saudade da família, do tempero baiano, etc, etc. Tudo isso pode acontecer. Mas se o ponto forte do cara no MMA é a queda e o amasso, não tem nada melhor do que beber da fonte, o puro suco de marráscala. Até porque o clã do da gestão não é só o wrestling, é controle de solo, é sambô, é a mistura do seu abdumanap com o Leandro Vieira, a algema da gestaneza, controle de joelho e por aí vai. Os treinos de wrestling puxados pelo Daniel Cormier na AKA são lendários. O pessoal até brincava que o nome certo da academia deveria ser AWA, American Wrestling Academy. Esses treinos são considerados alguns dos mais duros disponíveis, réplicas do que o cara aprendeu durante dois ciclos olímpicos, competindo nariz a nariz com os russos. Há detalhes técnicos e até de volume de trabalho, sair da zona de conforto de casa e ir pra lá, que poderiam fazer malhadinho alcançar outro nível de domínio, fora conhecer outra cultura, aprender inglês. Eu sei que vários campeões marcantes começaram e terminaram treinando no mesmo local, é possível sim. Pular de galho em galho não vai necessariamente te tornar um lutador melhor. Às vezes até embaralha as coisas, confunde, gera falta de rotina, de disciplina, de comando, nem sempre há solução. Mas adicionar olhares de fora, pontos de vistas diferentes, de vez em quando ou de forma planejada pode ser magnífico. Renato, que vergonha. Você tá aqui pregando no sexto round pro cara ser creonte, deixar pra trás Carlos Boa e a equipe do Galpão da Luta, que fez do malhadinho quem ele é. Absolutamente, negativo. Essa é e sempre será a base, a raiz do cara. Mas nada impede que ele possa ter duas bases. Habib Nurmagomedov foi ensinado por um dos melhores treinadores da história da Rússia, seu pai, que fez 20 e tantos campeões mundiais e medalhas de ouro. Ainda assim, esse homem, Abdu Manap, deixou seu filho voar. Entendeu que pra vencer na América era necessário treinar na América também, um segundo olhar. Foi aí que começou a fundamental relação com a A.K.A., Daniel Cormier e Javier Mendes, que desenvolveu o seu kickboxing. Belal Mohamed sempre representou a bandeira da Rufo Sport. Foi lá que ele deixou de ser um simples wrestler e pegou a trocação. Hoje ele faz parte do camp na equipe de origem, em Milwaukee, e parte da lapidação, focando no wrestling com o Habib. Olha só os resultados. Não há melhor exemplo desse intercâmbio do que Jorge Sampierre, que pra muitos é o maior lutador da história do MMA. Ele já chegou a ter num corner Greg Jackson, o estrategista por trás do John Jones, John Donahue, um dos principais treinadores de jiu-jitsu do mundo, e Freddie Roach, treinador de boxe do Manny Pacquiao. GSP venceu simplesmente todos os adversários que enfrentou na carreira, indo atrás dos melhores mentores que poderia conseguir. Terminei de ler o livro do cara agora, chamado Way of the Fight. Ele cita na obra técnicas e formas de pensar específicas que pegou com cada um desses caras. Por exemplo, certa época precisava afiar o Muay Thai e foi atrás do Phil Nurse, campeoníssimo da modalidade. Com ele aprendeu o Superman Punch, que virou sua marca registrada. E o barato é que tudo isso foi feito com a bênção do Fira Zahrabi, seu principal treinador desde o início. Um cara jovem, cabeça aberta, que estimulava essas andanças. Malhadinho pode muito bem levar o nome do galpão da luta pro mundo, assim como o Habib levou o nome do seu pai, mesclando ensinamentos, rotinas e campos. O meu ponto é que o patrão, Dana White, já colocou uma expectativa monstruosa nele. Disse que o cara tem todos os requisitos pra ser algo especial, fora da curva. Aí colar mesmo com um dos maiores campeões da história do MMA, um cara que come, dorme, reza e treina, que depois de virar treinador acumula 19 vitórias e 2 derrotas com o melhor amigo virando o campeão dos leves do UFC e o primo mais novo virando o campeão dos leves do Bellator. Por causa do estilo de jogo compatível, é uma tentativa muito interessante e inteligente do Malhadinho suprir essas expectativas. Espero que saia do papel. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham do Malhadinho finalmente usando a paparra, né? Aquele chapéuzinho do Habib na real e não só montagem, não só meme. Ele treinando com o clã do Daguestão, seja na Califórnia ou depois imagina o cara indo pra Rússia, sei lá. Vocês acham que o jogo dele pode ficar mais refinado e ele evoluir ou não? Esquece isso, é longe, fala outra língua, fica na Bahia mesmo, tá dando certo, em time que tá ganhando não se mexe. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Por favor, deixem o like pra gente ser indicado pelo YouTube no menu lateral dos outros vídeos, né? E se você é membro do canal, não perde o podcast Dois Anões e um Queixo dessa semana. Ficou uma baixaria completa, baixo nível do jeito que vocês gostam. O André contando quando foi figurante num clipe da banda Charlie Brown Jr. Tem drogas, sexo e rock'n'roll. Você clica no link aqui e confere. Se você não é membro, cara, custa R$2,99 por mês. Vira um membro anão calvo, é só clicar Seja membro aqui embaixo e vai conferir. Aqui embaixo tem a resenha de ontem em que eu falei sobre a possibilidade do Dana White fazer no UFC uma luta maior ainda do que Habib Nurmagomedov e Conor McGregor. Clica aqui no link e você confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. Obrigado. 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 Obrigado.